Lote 45 é um Palio Fire Economy, olha que beleza, duas portinhas, pratinha, IPVA por conta do comprador, e eu já tenho 12 mil para começar, e 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, vamos lá, 12 mil no palinho, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil no palinho, carro Fire Economy, 2012, 2013, por 12 mil, 12 mil, 12 mil no palinho, vale, 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 documento na mão, 12 mil, 12 mil, 12 mil, vou levar condicional, 12 mil, 12 mil, 1 e 200, e 200 daí para frente, é condicional, é condicional, 12 e 200, vamos lá, quem pagar mais eu condiciono 12 e 200, e vamos em frente, 12 mil e 200, é condicional, 1 e está bem pertinho, e 12 e 200, vou levar um condicional no palinho, Fire Economy, e duas, não mais, parou, parou, e 12 mil, 12 mil, e 200, condicional, 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 próximo lote, é um Renegade Longitude Automático, olha que beleza, 15, 16, automático, IPVA pago, e eu já saio de 56, e 500, olha que beleza, 56 mil no Renegade, 56 mil, 56 mil no Renegade, 56 mil, 56 mil no Renegade, com IPVA pago, automático, 56, 56 mil, 56 mil, 56 mil, 56 mil, 500, 500, e vamos em frente, 56 mil, 56 mil, 56 mil, e vale, 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 56 mil no Renegade, está bem pertinho, hein, 56 mil no Renegade, 56 mil, 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 57 mil, é venda, alguém confirma, para vender, 57 mil, 57 mil, é só confirmar, para vender, não há interesse, condicional, vamos condicional, vamos condicionar, 55 mil, 55 mil, lá da condicional, hein, IPVA pago, bota na conta, hein? Tabela R$ 77 mil. R$ 55 mil, alguém confirma? Condicional? Alguém tem interesse? Vamos aproveitar a oportunidade. IPVA pago, R$ 55 mil, condiciona. R$ 54 mil, alguém confirma? R$ 54 mil, R$ 53 mil, R$ 54 mil, condiciona. Que beleza, hein? Aí está excelente. É muito barato se liberar, hein? Alguém confirma R$ 54 mil no Renegade? Uma. Quanto? R$ 52 mil, posso sair de R$ 52 mil. Já tenho confirmado e vou condicionar. Vou levar condicional R$ 52 mil, já tenho. R$ 52 mil é condicional, vou condicionar presencial. R$ 52 mil, uma e R$ 52 mil vou levar condicional. Duas e R$ 52 mil, condicional. Vamos torcer para liberar. Lote R$ 79 mil. É um Prisma R$ 11 e R$ 12 mil, IPVA por conta do comprador, direção a ar, vira e trava. Completinho, completinho. E eu já tenho quanto? R$ 16 e R$ 800, já tenho R$ 17 mil. R$ 17 mil, R$ 17 mil, R$ 200, R$ 200, R$ 200 e vamos lá. E R$ 400, já tenho R$ 400, R$ 400 no Prisma. R$ 17, R$ 400 e vamos em frente, em frente, em frente, documento pronto. R$ 17, R$ 200, R$ 400, R$ 400 e vale, 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 vale R$ 17, R$ 400 e vamos em frente. R$ 17 mil e R$ 400, uma e está bem pertinho. Mais R$ 200, vende, preciso de mais R$ 200, R$ 17, R$ 600 é venda. Alguém confirma? R$ 17 mil e R$ 600, uma e falou. R$ 17 mil e R$ 600 para vender. Vai condicionar? R$ 16 mil. R$ 15, R$ 800, vou condicionar R$ 16. Olha que beleza. Prisma R$ 16. Alguém confirma? R$ 15 mil. R$ 15 mil. R$ 16, alguém confirma? R$ 1, R$ 2. Posso tentar R$ 15 mil. R$ 14, R$ 800, posso tentar R$ 15 mil. R$ 15 mil condiciona. Alguém confirma R$ 15 mil. R$ 15 mil. Aí está excelente, metade do preço, 15 mil, levo condicional, uma, duas, eu vou deixar em aberto, dar uma estudada, quem quiser ver o carro, 15 mil online, e vou condicionar uma, e 15 mil, vou condicionar duas, e 15 mil, condicional online, vamos aguardar, obrigado. Lote número 100, Nissan Versa, chegou funcionando, já encerra lá, Nissan Versa, 1819, direção árvore de trava, olha que beleza, IPVA por conta do comprador do documento pronto, Banco Itaú, e eu já tenho quanto, 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 31.600, 31.600, vamos lá, 31.800, agora 31.800, Nissan Versa, 1819, 31.800, e vamos em frente, Com direção árvore de trava, levo o carro, levo o documento, está bem pertinho, está bem próximo, 31.600, 800 já tenho, 800, agora 31.800, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, e 31.800, uma, e 31.800, eu preciso de 32 para vender e já levar já, alguém confirma, 32 mil no Versa, é venda, 32 mil na Nissan Versa, Carro 1819, senhoras, 1819, 32 mil vende, uma, 32 mil vende, duas, alguém confirma, condicional, vou condicionar, 28 mil, 27.800, 28 mil, vou levar condicional, Alguém confirma, 27.800, 28, Nissan Versa, 1819, olha só que beleza, eu condiciono, 28 mil, e vou levar, vai condicional, já tenho, 28 mil, só amanhã, esse só amanhã, 28 mil é condicional, 28 mil, amanhã a resposta, 200, 200, 200, Aqui no auditório, 200, 200, e vamos lá, 28, 200, é condicional, 28, 200, vou levar condicional, presencial, 20, 400, 400, 1, 600, 600, 600, 600, no Versa, aqui no auditório, 28, 600, é condicional, é condicional, Uma, e 800, 800, agora 28, 800, é condicional, 29, 29 mil, 29 mil, vou condicionar, 29 mil, é condicional, Versa, uma, 200, 200, 200, 200, agora 29, 200, é condicional, e 400, e 400, 400, 400, é condicional, 29, 400, vamos lá, 29, 400, vou condicionar, Uma, e 29, 400, vou condicionar, duas, não mais, online, e 29 mil, e 4, 600, online, 600, online, 600, online, 29, 600, online, 600, online, uma, 600, online, é condicional, duas, não mais, e 29 mil, e 800, e 800, online, 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 29, preço excelente, 29, 800, na Nissan Versa, É condicional, uma, e 29 mil, e 800, é condicional, online, duas, não mais, parou, parou, e 29 mil, e 30 mil, 30 mil, online, 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 é condicional, Está bem pertinho, 30 mil, 30 mil, é venda, condicional, online, uma, e 30 mil, 30 mil, vou condicionar, duas, online, e 30 mil, 30 mil, Condicional, condicional, online, obrigado, É por conta do comprador, é um golzinho, duas portinhas, e eu tenho quanto para começar, senhores, 8,600, 8,800, vamos lá, 8,800, 8,800, vamos em frente, 8,800, vamos lá, 8,800, 8,800, 8,800, 8,800, 9 mil, 9 mil, vou vender, 9 mil, vou vender, esse golzinho no estado, que se encontra, 9 mil, 9 mil, 9 mil, carro 8, 9, 9 mil, Alguém confirma, 9 mil, é muito barato, alguém confirma, sim ou não, 9 mil, condicional, 8 mil, 7,900, 8 mil, vou levar condicional, 8 mil, vou condicionar, alguém me confirma, 7,900, 8 mil, é isso? Vou pegar, 7,900, 7,400, pode ser, 7,900, 7,900, 7, aonde? 6,900, 7 eu condiciono, eu levo, alguém confirma, 7 mil, condicional, 7 mil, no golzinho, 2, e vou condicionar, online, 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 7 mil, 7 mil, estou condicionando, online, 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 7,700, 1, e 7,700, é venda condicional, online, e 2, parou, não mais, e 7 mil, condicionei, online, Próximo lote, é um vídeo do Banco Itaú, é um vídeo, é uma Space Fox, IPVA por conta do comprador, E eu já tenho quanto, para começar, 11,600, 11,800, 11,800, 11,800, na espécie, com direção, árvore de trava, no estado, parte elétrica danificada, 11,600, 600, 600, 800, agora, 12 mil, eu vendo agora, 12 mil, vende agora, é só confirmar, 12 mil, 12 mil, é venda, é venda, é venda, é venda, é venda, é só confirmar, 12 mil, alguém confirma, Uma, uma, duas, vou condicionar, 10 mil, vou levar condicional, 10 mil, alguém confirma, 10 mil, condicional, condicional, 10 mil reais, alguém tem interesse, 10 mil, Alguém confirma, 10 mil, senhores? Bom, vou deixar em aberto, 10 mil, condicional, na Space Fox, alguém mais tem interesse, vou condicionar, 10 mil, 10 mil, vou levar condicional, na Space Fox, carro do Banco Itaú, e 10, 10, 10 mil, condicional, online, uma, e 10 mil, 10 mil, condicional, online, 200, 200, online, 200, online, vou condicionar, e 10 e 200, é venda, condicional, online, 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 na Space Fox, vou condicionar, uma, E 10 e 200, vou condicionar, online, e duas, parou, não mais, e 10 e 200, condicional, online, obrigado, lote 193, é um Renault Megane, IPV apago, direção árvore e trava, chegou funcionando, Renault Megane, E eu já tenho 9 mil no Megane, olha que beleza, 9 mil, 9 mil, 9 mil no Megane, 9 mil, 9 mil, 9 mil, carro 2008, 9, Renault Megane, com direção árvore e trava, manual do proprietário, 9 mil no Megane, 9 mil, 9 mil, e vale, 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 9, 9 mil, e vamos em frente, 9 mil reais no Megane, lote 193, alguém mais? 9 mil, 9 mil, 9 mil, uma, alguém me confirma, mais 200, é venda, alguém confirma, 9, 200, para vender, 9, 200, eu vendo agora, alguém tem interesse, uma, duas, condicional, 8 mil, 7, 900, 8 mil, vou condicionar, 7, 900, 900, vou levar condicional, 8 mil, 8 mil, vou condicionar, 8 mil, 8 mil, 8 mil, é condicional, é condicional, 8 mil, 8 mil, uma, Alguém tem interesse? Posso tentar, 7, posso levar, 6, 900, 7 mil, Em menos do que isso, Carro custa 21, 800, E vou condicionar online, 7 mil, 7 mil, online, 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 é condicional, 7 mil, Uma, e 7 mil, é condicional, e duas, e 7 mil, condicional, obrigado, lote.